E ainda assim é, noite traz loeira, se a cruz pesada for, Cristo estará aqui. Um, dois, três e vai! Entregue a sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu socorro. Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu socorro. E ainda assim é, noite traz loeira, se a cruz pesada for, Cristo estará aqui. Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu socorro. E ainda assim é, noite traz loeira, se a cruz pesada for, Cristo estará aqui. Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu socorro. Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu socorro. Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu socorro. Para aliviar o Seu sofrimento Ele é o todo afeto O princípio do fim Em todos os seus momentos Ele é o todo afeto E ainda sempre é Ele Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará fugindo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda sempre é Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir 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 Se você gostou Se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Ative as notificações Deixe também a sua sugestão Aqui nos comentários Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau